Então o nosso controle e direito de ir e vir vai ser determinado pela nossa obediência ao Estado. E o som é controle de mídia, por causa da democracia. Como assim? A democracia dá direito a você pensar um absurdo. Por exemplo, Estados Unidos. Lá é permitido você ser nazista. Não é permitido você agir em nome do nazismo. Por quê? É uma democracia. Pense o absurdo que você quiser, só não cometa um crime. É igual cultuar satanás, tem igreja de satanás nos Estados Unidos. Ah, eu acho um absurdo. Problema seu, é uma democracia. Igual essa mulher que botou bafomete. Democracia, é um absurdo pra nós, democracia. A gente pode botar uma cruz na nossa, uma bandeira do Brasil e ela pode botar o satanás lá. Porque Deus não é linear, quem é linear é satanás. O plano de satanás pra sua vida, o que ele prometer, ele cumpre. É bem assim, ó. Só aqui começa. Mas quando cair, irmão, não levanta mais. E o plano de Deus é, ó. Aí o cristão, a promessa não tá chegando, a promessa não tá cumprindo. Aí vai ser seduzido pelos enganos.